E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar diminuindo, ou compactando, ou reduzindo, né? Como vocês preferindo falar, o tamanho dos seus vídeos aí através do Panda Redimensionador de Filmes e Vídeos para o aparelho Android, galera. Galera, esse aplicativo aqui é muito bom pra vocês que tem um canal no YouTube, que tem... Que gosta de colocar vídeo em Facebook e os vídeos ficam muito grandes, né? Ficam longos demais, às vezes a internet não ajuda também. Então esse aplicativo aqui é muito bom pra você aí que grava vídeo, enfim, que usa um meio pra vocês estarem postando seus vídeos, assim, diminuindo o tamanho deles completamente, tá? Reduzindo drasticamente o tamanho deles sem perder tanta qualidade assim, tá bom? O vídeo em questão aqui, então, o aplicativo em questão é o Panda Redimensionador de Filmes e Vídeos, tá? Vamos lá então, galera. O link vai estar na descrição do vídeo, ou também vocês podem estar achando na Play Store, tá? Abriu o aplicativo aqui, é aqui você pode estar pulando, ou você pode estar lendo aqui, tá? Não tem nada a ver, você pode estar lendo aqui normal ou pulando. Clica aqui, entendi. Aqui vai dar uma permissão, você permite, tá? E aqui, galera, é o seguinte. Aqui perceba que tem um vídeo do Dragon Ball aqui, tá? Que eu acabei de baixar, pra teste mesmo, ok? Aqui vocês vão dar um clique no vídeo que vocês querem, tá? No caso aqui é só uma amostra do vídeo mesmo, tá? Aqui você pode estar escolhendo, tá vendo o tamanho do arquivo aqui, ó? 1280x720, 170 MB, ok? Aqui você pode, é, arquivo pequeno, compartilhe facilmente, que vocês podem estar escolhendo o tamanho da resolução de vocês aí que vocês querem, tá? Quanto maior a resolução, mais lento vai ficar a compressão do seu vídeo, ok? Aqui você pode enviar por e-mail, cara, tem várias opções aqui, tem várias opções de resolução. Você pode estar escolhendo a sua resolução personalizada também, ok? Então, galera, vamos colocar aqui em arquivo médio, melhor qualidade, tá? É só uma demonstração de como o vídeo vai ficar, beleza, galera? É o que vocês vão clicar aqui em cima, tá? Clique em compactar, ok? Galera, é, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, tá? Quando voltar, quando compactar tudo certinho, eu volto aí pra mostrar pra vocês como ficou o arquivo, ok? Aí, galerinha, eu voltei aqui, é, tá quase terminando, tá? Falta 1% aqui pra dar o 100%, pra completar o 100%, ok? Aí, ó, deu 100%, agora vamos aguardar aí ele terminar de compactar, ok? Aí, galera, ele já terminou, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, panda está quase terminando, você vai descer a sua abinha aqui, ó, tá? E vocês vão clicar aqui, ó, clique para salvar, panda finalizou a compactação, ok? Caso vocês estejam aí no aparelho de vocês, essa opção não perturbe, tá? Ela não vai aparecer, ok? Então, vocês desativem essa opção aqui e clique para salvar, clique aqui para salvar, tá? Tá vendo, galera, a diferença, o vídeo original ficou 170 MB e o compactado 77 MB, ok? Ou seja, ele fez um resultado de 93 MB, tá? Ele diminuiu 93 MB de um vídeo de 170 MB, ok? Então, galera, aqui você pode ter a opção de compartilhar, tá? Você pode ter a opção de compartilhar, ok? E depois tem a opção de salvar, tá? Você pode estar salvando aqui, você pode mudar a sua pasta aqui, salvamento, e tudo tranquilo, beleza, galera? Então, o vídeo foi esse, o vídeo bem rápido mesmo, espero que vocês tenham gostado. Se qualquer coisa, se vocês não entenderam alguma coisa aqui que eu expliquei, deixem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer para vocês, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, falou!